Olá pessoal, eu sou a Nath, mãe da Keké, casa, pra fazer um vídeo muito esperado por vocês, organizando o material escolar do Keké. Tem muito mais coisa e quem viu o vídeo da Keké mostrando o material, sabe, vou deixar na descrição e nos cards aqui em cima, acho que é aqui né Keké, aqui, 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 algum lugar. É gente, algum lugar, mas vai estar aí nos cards. Então já vai deixando o seu? Vai Keké, inscrevendo pro inscrito. Isso mesmo, estão animadas? Eu tô muito, gente, eu tô muito animada pra organizar. Então bora lá organizar isso daí, Keké, que tá uma bagunça. Então vamos começar fazendo o que? O estojo da Keké tá aqui, gente. Vamos pegar nossa tesourinha e pegar e cortar a etiqueta. A Keké vai fazer a cirurgia, ó que satisfatória. Gente, foi muito fácil. E ela já começa fazendo o que? Olha lá, tira a mãozinha. Jogando lixo ali. Nossa, já jogou, vocês que não viram, gente, já jogou o negócio longe. Bora começar a organizar. Bora lá. Então a gente separou aqui na mesa, gente, todas as coisas que vão pra esse estojo, porque são dois. São. Então a Keké vai começar organizando o estojo azul. Ah, eu não penso pouco nisso aqui. Não quer deixar pro final? Não. Ela tá doida pra abrir, gente, porque ela não abriu ainda. Ela tá lacrado, galera. Depois de mil anos, Keké consegue tirar o chaveirinho azul de brabuleta. Olha que lindo! Deixa eu ver todas as brabuletas. Olha que lindo, galera. E aí tá latindo. Eu amei. É muito lindo. Muito fofinho. Vamos ver o que Keké colocar, então. É tipo um cadeado, gente. Como que coloca? Abre aí, Keké. Não é aí. Não quer abrir. É o cadeado, Keké, não vai saber abrir. Gente, como é que abre? Pera, Keké, me dá aqui. Aguarde, por favor. Por que tal, Berta? Ah! Furei meu dedo! Meu Deus! Mas, gente, olha aqui, ó. Foi. Foi. Olha que bonitinho que ficou, gente. Muito lindo! Então vamos começar colocando o que aqui, Keké? Olha, tem várias coisas pra gente colocar. Ah, lapiseira. Lapiseira, que é um dos principais, né, gente? Sim. Vamos começar colocando ela aqui, que é o primeiro. Prontinho, já foi. Vamos começar colocando as coisas que eu mais vou usar? Sim. Então comecei colocando o lápis. Eu não vou colocar ele assim, porque senão vai riscar. É. Você já vai fazer uma obra de arte aí. Sim. Agora, o lápis rosa. Meu preferido. Já foi. Pronto. Lapiseiras e lápis. Pronto. Agora, vamos colocar essas canetas da Bic? As canetas da Bic, que é a coleção, né? Sim, ó. Boa, Keké. Vamos lá. Vou mostrar pela verde. Gente, enquanto a Keké vai colocando aqui, me conta uma coisa. Qual que é a matéria favorita de vocês? Gente, a minha com certeza é ciência. Ciência da minha também era, gente. Já coloquei as Bic. As Bic. Sobrou dois espacinhos. Agora, vamos colocar essas duas canetas aqui, ó. Boa, Keké. Que é Bic também. Não, não é Bic não. É compacto. Elas são tipo um gelzinho, gente. Muito satisfatório escrever com elas. Primeira a preta, depois a azul. Ah, que lindo. Deixa tudo o mesmo... É, tá me dando toque. Arruma aqui que tá torto no livro. Tá aqui, tá aqui. Só os lápis que não vai dar, porque eles são grandes demais. Eles são maiores, mas tudo bem. Então agora, essa parte aqui está ok. Ficou assim, gente. Ficou linda. E agora a gente vai pra essa aqui. O que você vai colocar aqui? Vamos ver. Eu vou colocar primeiro essa caneta aqui, que é uma guerreirinha. Guerreirinha, vai a guerreirinha. Tá até quebrada aqui na ponta. Só vai. É do ano passado, gente. É do ano passado. O que você tá reaproveitando? Vamos reaproveitar. Vamos contribuir para o meu amigo. Essa parte de borracha aqui, ó, gente. Tem uma parte de borracha que não desliza. Então é mais difícil de colocar e de tirar. E vamos ver uma coisa? Vamos ver se a mão da Keké hoje tá suja de marca-texto? Milagres! Milagres acontecem, gente. Eu tô meio banho de cravar, né, gente? Eu tô meio banho. Ô, eu tô meio banho de cravar, gente. Eu tô meio banho todo dia. Eu tô meio banho todo dia. Agora essa caneta aqui que é a minha caneta favorita, eu acho. É, ela de nuvenzinha. No vídeo que a Keké mostrou o material que vocês têm que ver... Tava suja. Aí a mão da Keké toda suja de marca-texto. Nem álcool tirou aquele marca-texto dela, gente. O que é aquilo? Ficou uns 10 dias impregnado. Prontinho. Ok. Foi. Agora, qual que a gente põe? Vamos o que aqui? Vamos colocar essa caneta aqui, ó. Mesmo que eu não use nenhuma, então vamos colocar ela aqui? Sim, coloca as canetas que restaram aí. Meu Deus. E a Keké luta. 10 a 0 escova. Aê, venceu. O que que é venceu? Agora vamos colocar essas brush pens. Tem um espacinho certinho pra colocar elas aqui. São quantas? São 6. Eu acho que vai dar certinho. Vamos. Tem essas cores de brush pens que eu acho maravilhosas. Escolha uma cor pra gente começar. Rosa. Rosa. Rosa, gente. Sempre vai ser rosa, minha cor. Por que será, né, olha? Por que será? Gente, se deixar eu vivo de rosa, eu juro. Ela é a barbeira disfarçada. Pronto, outra cor. Pra combinar, eu quero o roxo. O roxo, beleza. O lilás. Isso é roxo ou lilás, gente? Acho que é lilás, não é? O roxo é mais escuro. O lilás é mais claro. Sim. O que é a cor? Olha que lindo que tá ficando. Mais uma cor. Amarelo ou verde que você acha que fica melhor? Você acha que tá verde? Verdinho. Meu Deus. Pronto, assim que foi mais rápido. É mesmo, né? Agora sobrou laranja e amarelo. O amarelo. Amarelo depois laranja? Hum. E agora o laranja. Pronto, a cor que saltava. Não, é difícil, né, gente? Mas eu acho que depois larguei, tá? Depois larguei, né, gente? Mas enquanto isso é uma beleza. Pronto, pronto. Sobrou um espacinho. Então o que a gente vai colocar aí, hein? O que que é? Vamos ver. Ah, você não colocou aí, sabe? Que eu comprei? Verdade. Gente, eu posso colocar um azinho aqui. Tcharam! Que susto! Gente, olha o teste de caneta aqui, ó. Ah, é o teste da... Da fitinha. Da fitinha. Decorativa. Beijão. Vamos ver a Nath abrir. A Nath é o Superman. Gente, eu não tenho dó, entende? O que que é? Você não pode ter dó das coisas. Você simplesmente pega e rasga tudo. Ó, gente. Ó a vantagem de ter unha grande. Você enfiou aqui. Ela serve até de faca. É uma arma. Meu Deus do céu. Uma arma é ótima. Vai! Vem, 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 vem! Aê! Olha que linhão, gente. Vamos escolher uma corzinha aqui de caneta que a gente colocar. Qual que você acha? Líter, sei lá mesmo. Escolhe uma cor que não tem muito de caneta, entende? Olha, você tem azul, você tem rosa, você tem rosa. E tem muita caneta preta. Lilás. Eu colocaria dourado ou amarrão, porque são cores diferentes. Muita dourada. Iá! Meu Deus do céu. Aqui aqui tá fazendo um exercício pra colocar essas canetas aqui. Então, gente, olha só. Ficaram assim as canetas do que que é. Essa parte aqui de lápis, canetas. Canetas brush pen. E aqui a douradinha. Boa, garota! É forte! Ai, isso aqui é encheu. É forte! Abre aí, vamos enfiar aqui mesmo. Gente, sou apaixonada em patinha de gato, juro. Olha que lindo! Fecha, ó. Onde é que eu coloquei? E a pretinha. Miau! Miau! Tá. Awww! 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 Que coisa mais linda! Essa parte aqui. Essa parte. Tá meio suja. É. Não, não tô vendo isso. Não estou vendo. É de caneta mesmo, irmão. De caneta. Vai, as borrachas. Vamos colocá-las aqui mais pra baixo? Pronto. Vamos pegar essas outras borrachinhas e colocar ela aqui do lado? Boa, ok? Fica só a borracha aqui. Isso, só a borracha. Quem vê, acredita que isso aqui não vai tombar. Vai! Agora os grafites, a gente pode colocar aqui assim, ó. Aê! Deixa eu ver. A patinha. Que é corretivo e cola, isso aí, né? Isso. No outro vídeo ficou uma cola pra trás que a gente não mostrou. Gente, verdade. Porque eu achei que a gente vai na cama. Sabe direitinho. Pronto. Deixa eu ver. Agora sim, as fitinhas. E agora? Isso aqui é um alongador de lápis, se não me engano, né? Sim. Tem um furadorzinho ali, que você pode colocar aí junto. Pronto. Aqui. Agora sobrou os polstites. Você pode colocar aqui em cima mesmo, né, gente? Sim. Aquele ali também. Prontinho, gente. Já coloquei tudo. Gente, ficou muito organizadinho. E eu amei o jeito que a Keké distribuiu as coisas. Amei, Keké. Ficaram essas canetas aqui, mas a gente vai dar um jeito. Sim, a gente dá um jeito, né? Ah, tem gente de cera, gente. Vou levar a caixinha, gente. Acho que é mais prático. Mas não vai colocar a caixinha aqui, não? Acho melhor não. Então tá bom. Fecha. Tô falando que fecha? A gente tá ficando gordo, nosso estojo. Olha isso aqui. Isso aqui já é uma mochila que a Keké tem que levar, olha. Mochila. E tem mais um estojo ainda. Ah, gente, eu vou roubar pra mim, tá? Não roube. Keké dormindo. Tem mais um. E aí tem mais um, viu? Tem mais um. Tem mais um pra gente colocar na mochila dela. Keké também vai organizar a mochila dela. Gente! Um sobrevivente! Olha quem sobreviveu. Vou apontar a gota aqui. Coloca ele no cantinho. Aqui, ó. Pronto. Quentinho. Everyone is dumb. Meu querido, eu sou cantora. Agora, esse estojo aqui é de marca-texto, gente. Caneta também pode vazar. Sim, a Keké preferiu, gente, porque ano passado a Keké sofreu com marca-texto manchando os estojos dela. É. Então, assim, de plástico a gente aconselha quem leva marca-texto pra não ter problema. Porque isso aqui dá pra lavar. É verdade. Vamos primeiro colocar as canetas por baixo? Não seria melhor por cima? Acho melhor por baixo. Porque elas são as menores, né? Acho melhor não. Tá, gente, o estojo da Keké é ela que lute. Tô grata. Ó. Primeiro, os estabil. Que bom. Agora separa... Esse aqui, mais pastéis. Que bonitinho, gente. Quer ver, Keké? O quê? Estende o braço aqui na frente. É do Piqué. É do Piqué pra combinar com o estojo da Elway. É verdade. Não é estabil. Marca-texto. É marca-texto. É porque eu confundi com esses aqui, ó, que é estabil, mas esse aqui não é. Não é, gente. Esse aqui é falsificado, né? É bom do mesmo jeito. Vamos colocar aqui. Agora, esse outro estabil que vai junto com... Esses... Esse estojo em si não dá pra ficar muito organizadinho, porque ele é meio oval, gente. Então, ó, você coloca e o que acontece? Eles viram tudo, não tem jeito. É, não tem jeito. Ah, sobrou um sobrevivente. Como assim? Esse aqui que eu não gosto muito desses. Nossa, que decepcionada. É os meus preferidos. Se vocês não viram como que ele é, tá lá no vídeo da Keké mostrando material. É o melhor. Não é, não é. Gente, é o mais legal. Gente. Juro. Quem que vai usar macaceta de florescente? Não, você não falou isso, não. Não. Não, você não falou isso, não. É amarelo, Keké. Mas é amarelo florescente. Não, o que é que eu sou? Pra ter ideia, a escola da Keké pediu um marca-texto amarelo. Um marca-texto amarelo. Florescente, o que é? É esse que ela quer dizer. Isso aqui não. Isso aqui é pra fazer título. Comenta aqui, galerinha, se eu não tô certo. Só isso que eu vou pegar aqui no vídeo. Vou pegar aqui no vídeo. Ok, então eu vou colocar ele aqui no canto, porque ele é excluído pra mim. Gente, acho que eu vou levar isso aqui junto na mochila mesmo. Boa, Keké. Prontinho. E aqui. Pronto. Tá aqui, gente. Ok. A bolsinha do marca-texto da Keké. Pega o outro lá, Keké. Então, gente, os dois estojos... Estojos. Estojos. Os dois estojos estão prontos pra ir pra escola. Quem tá animado? Agora a gente vai para a mochila. Meu Deus. Então, gente, a gente lotou a mesa com tudo que vai na mochila. Sim. Gente, eu vou mostrar umas coisas que eu não mostrei no outro vídeo, porque a gente não tinha antes, mas a gente comprou. Que a escola pediu. Sim. A gente comprou essa agendinha. Uhum. Achei muito bonitinha, gente. Pra combinar, né? Tudo zozinho. Olha só. Gente, meu Deus. Nossa, tem desenho daqui que é ali. Eu achei que aqui é desenho dos cadernos. Tudo. Vocês estão pensando assim, gente? Vocês desenham tudo na última folha? É claro. Uma tabuada, mesmo que eu já saiba. A escola pediu. Um e cinco. Muito caro. Muito caro, gente. A escola pediu uma tabuadinha, ó. Keké, 20 dividido por 5. Vamos ver se a Keké sabe a tabuada. 4. Ah, Keké sabe. Eu sei. Quem precisa de tabuada? Milho. A escola pediu judiceira, gente. Não é isso mesmo. Só tinha pequeno, assim. Então foi assim mesmo, porque geralmente nem usa. É mesmo. E como eu disse, a gente comprou uma pequena, porque a Keké tem muito lábios de cor. E só tipo vermelho, que tá pequeno e tal. Mas então vamos lá organizar isso tudo aqui. Vamos lá. Ó, os cadernos dela estão aqui. Vão lá ver no último vídeo. A Keké é mostrando tudo. Tudinho. O bolso grande, primeiro os cadernos. O que que é? Tá bom. Ó, a gente espompouzinha com a marminha. Eu queria tirar a etiqueta. A tesoura? Verdade. Mas tá, a tesoura tá ali. Deixa por último. Ah, que sai só, né? Olha só. Ela tá por dentro. É bem espaçosa. Uh, espaço. Ah, o que que eu faz com vocês aí? Esse aqui é o caderno de matemática. Tá. Bem grosso, porque eu uso muito. Depois o de português te aprende num caderno ou outro ali. Geografia e história. Esse aqui é de ciências. Mais um de todos. Esse caderno aqui é de para-caso e ensino religioso. E esse último caderno aqui. É pra ser pra editado, gente. É, editado, produção de texto. É, essas coisas. Prontinho, agora tem que caber os estojos aqui, ó. Então coloca os estojos. Os estojos. Ó, gente, é combinando. É igualzinho a mochila com o estojo. Nossa, é muito espantosa, gente. Boa. Agora o outro estojo, será que cabe? Nossa, couve. Gente, vai ter que arrumar outra mochila, porque vai ter que arrumar uma mala de viagem pra levar aos treinos. Mas claro, gente, ela não vai levar esses cadernos todos. Num dia. Num dia só, gente. Na primeira semana, só português e matemática. Ah, as outras coisas eu vou colocar tudo no bolso da frente. Então vamos fechar isso daí já. Vamos fechar. Pronto. Fechou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse bolso aqui também é bem espaçoso, gente. Vou começar colocando minha agendinha. Depois, um dia de cera. O que é que eu tô fazendo um bocado? Gente, ele vai ficar lá no fundo, tadinho. Ah, eu coloco o... Por último? É, coloca os lábios de cor primeiro, que eles são maiores. Dá uma sustância boa. Agora, essas canetas aqui, ó. Coube direitinho. Amo agora minha tabuadinha? Agora? Para de humilhar ele! Prontinho. Os humilhados serão exaltados. Gente, uma coisa que eu não mostrei no outro vídeo também é minha garrafinha, gente. Galera, uma mala de viagem isso aqui. Galera, a Nath já tirou aqui do pacotinho para facilitar. Deixa eu ver ele aqui. Tem um arco-íris e também tem a florzinha. Minha flor favorita é a Margarida, gente. Olha. Então vamos colocar no bolso grande? Eu quase perdi um dedo fazendo isso. É, boa. Assim fica melhor. Pronto. Não, o que a gente colocou tão fácil? Gostei, hein? Tadam! Meu Deus, nem mais. Gente, é do tamanho da mochila! Socorro! Gente, é uma garrafinha de um litro. Olha que legal, né? Aí você bebe por aqui, ó. Aí você tanca e fecha. Agora, gente, é só deslizar. Mas, gente, ela tá entrando com dificuldade assim, é porque... Ela tá deitada. Não, e a mochila tá muito cheia. Que que eu não vou levar isso tudo nos primeiros dias de aula, nem todos os dias. A mochila da Keké está pronta. Comentem aí se vocês curtiram a organização do material da Keké. Eu amei, galera! Foi muito legal. A Keké tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo pra vocês. Muito. A gente viu que vocês gostaram do vídeo e do material. Se vocês estiverem curtindo vídeos assim, a gente pode trazer vídeos fazendo unboxing. Mãe, e se a gente fazer um vídeo assim no meio do ano? O que é todo meu material escolar no meio do ano? Boa! Já deixa bastante o like Keké e se inscreva aí pra gente fazer esse vídeo. Vocês vão ver os destroços do material da Keké. Não, não vai ter destroçado, porque eu vou cuidar. Ah, então tá bom. Vou cuidar, é, vou cuidar. Então foi isso. Seu lutado. Não se esquecer de se inscrever. Deixar. Deixar. Live Keké. Deixar mais um vídeo. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, Noera!